Música Como você disse, é muito complicado às vezes a gente entrar no meio de um jogo, o jogo está muito corrido às vezes, né? Então até você pegar ali um ritmo ali, então fica mais complicado, mas para o titular é bem melhor. Vitinho, o que muda com a sua entrada, saída do Rafael Bastos por cartão amarelo? Então, na verdade ainda não foi confirmado que eu vou entrar, né? Mas se eu tiver que entrar ali, o Rafa é um meio armador que arrasta mais com a bola, eu procuro mais armar e segurar um pouco mais o jogo, né? Então, ficar mais um pouco com a bola. Então a minha característica é essa, vamos ver o que o professor vai optar. Na ocasião, quando você foi titular, você jogou com outro meio, no caso próprio Rafael Bastos ao seu lado. E de repente agora, nessa possível formação do Botafogo, você fica como o único meia dentro do jogo. O que muda isso para você em relação àquele jogo que você jogou junto com o Rafael Bastos? Ah, muda um pouco porque você fica mais sobrecarregado um pouco, né? Mas o pessoal ali, tanto o Bileu como o segundo volante e quem ele optar por jogar na ponta também, tentar ajudar no máximo possível as mais jogadas. Qual a importância desse jogo contra o São Paulo, a vitória desse jogo contra o São Paulo? Não só pela vitória e por ser o São Paulo, mas para o Botafogo na classificação? É, todos os jogos são importantes, né? Mas esse jogo contra o São Paulo, como é um time grande, a gente está precisando de uma vitória. Aí a gente conversa sempre, né? Contra um time grande, você vê a Ferroviária foi e ganhou do Corinthians. Então é uma vitória que a gente está procurando. Sabemos que não vai ser fácil, vamos lutar para conseguir, né? Então essa vitória aí, se Deus quiser, se a gente conseguir, vai nos ajudar rumo à classificação. O Botafogo está pressionado porque ainda não venceu um time grande? O grupo, o elenco está sentindo isso ou não? Não, não. A gente está brigando para classificar, eu não vejo pressão de nenhuma forma. Claro que a gente tenta ganhar dos grandes, a gente, no meu ponto de vista, teve dois jogos aí contra o Palmeiras e o Santos, que o time foi super bem, só que não saiu com a vitória. Mas eu não vejo uma pressão assim, claro, todos os jogos tem que ganhar, né? A gente quer ganhar, mas a pressão assim, eu acho que é uma palavra muito forte. Em relação a desfalques, o São Paulo tem três desfalques confirmados, o Botafogo tem dois, a gente já falou aqui. Em relação à zaga do São Paulo, a zaga mais vazada do Paulistão, como transformar isso em benefício para o Botafogo? Então, a gente tem que procurar fazer as melhores jogadas, tomar as melhores decisões na hora que estiver ali, porque, igual eu falo com o pessoal, às vezes a gente puxa um contra-ataque, mas puxa muito rápido e a gente acaba forçando as jogadas assim, né? Então, quando chegar no campo deles, tem que ter mais paciência um pouco. Independente se está menos vazado ou mais vazado, a gente vai sempre procurar fazer o gol. E tinha essa briga pela classificação, o Botafogo apenas dois pontos na frente do Ituano. Vocês já vislumbram a segunda fase para o Botafogo? Sim, sim, porque a gente está brigando, né? Como você disse, a gente está dois pontos na frente do Ituano. Então, a gente está brigando ali para classificar, que é o desejo de todos. Bom, Ritinho, você, quando foi titular, foi inclusive um dos melhores em campo, eleito por diversas equipes como um dos melhores em campo. No outro jogo, você já não teve a possibilidade de sair jogando. E, de repente, surge essa oportunidade ou essa possibilidade exatamente contra o São Paulo. Como que é isso para você? Para mim, é uma motivação a mais, né? Porque a gente está sempre trabalhando ali para estar entre os 11, mas, às vezes, o treinador, o professor Márcio, opta por outros jogadores. Mas a gente tem que estar sempre pronto para quando precisar. Agora a gente, ou agora, está precisando. Então, se ele optar por mim, eu estou pronto. Só mais uma, Ritinho. O Geraldo perguntou a pressão de não vencer um grande. E tem um outro desafio, um outro tabu, que é vencer fora de casa. Não pressão, mas qual que incomoda mais? Não vencer um grande ou não vencer fora de casa, sendo que o Botafogo ainda tem as duas chances? A pressão, eu acho assim, a pressão, quando você tem, é a questão de... Eu não estou entendendo a colocação de vocês sobre pressão, porque a pressão vem de todos os jogos para vencer. Entendeu? Então, assim, ganhando fora ou não, a gente está entre os dois ali para classificar no grupo. Então, eu não vejo aquela pressão assim que está todo mundo colocando. É claro que a gente tem um time para poder ganhar de um grande. A gente tem condições disso e tem condições de buscar fora. Mas você vê, no outro jogo contra o Linense, o último jogo, no meu ponto de vista, foi um dos melhores jogos nossos, não foi o melhor. A gente errou bastante o gol, só que a gente não conseguiu, só com o empate. Então, a gente sabe da nossa qualidade. Só que, às vezes, é um detalhe ou outro que a gente não consegue a vitória. E a gente está ciente que a gente está precisando de uma vitória fora e contra um grande. Mas é ter paciência com isso aí para a gente não cometer erros durante a partida, que é importante, e tentar fazer o melhor.